E aí pessoal, estou aqui de volta para finalizarmos o nosso filtro de tatuagem, como eu falei no tutorial passado, vamos adicionar aqui a funcionalidade de, à medida que clicarmos na tela, vamos escolhendo qual tipo de tatuagem vai aparecer aqui no nosso rosto, então para isso vamos precisar utilizar aqui os nossos patches, alguém aqui em View, Show Hide Patch Editor, pronto, vamos adicionar o patch de ScreenTap, esse aqui ScreenTap e vamos conectar agora esse ScreenTap a um contador, um Counter, esse patch aqui, como temos três estados aqui, vamos colocar aqui a contagem máxima vai ser 3. E aí, esse contador, vamos ligar em três patches do tipo Equals, Exactly, esse patch aqui. Então vamos precisar de três patches desse tipo aqui, vai ter aqui Ctrl D para duplicar, no primeiro ele vai emitir o sinal quando o valor aqui do contador foi igual a zero, no segundo quando foi igual a um, e no terceiro quando foi igual a dois. E agora o que vai ser ligado aqui na saída desse Equals, vai ser justamente a visibilidade de cada um desses FaceMashes aqui, então você vem aqui no Visible do primeiro FaceMash, clica aqui nessa bolinha, conecta aqui, faz a mesma coisa com os outros dois FaceMashes. Depois de conectarmos aqui os três Visibles, né? Cada vez que dermos um clique aqui, esse valor do contador vai variar entre 0 e 2. Então quando damos o primeiro clique, somente a tatuagem 2 está aparecendo, quando damos outro clique, somente a tatuagem 3 está aparecendo. Então vocês podem enviar agora para testar no celular de vocês, é para ver se está tudo ok, porque nem sempre aqui no nosso simulador, às vezes tem algum bug que dá problema e não fica igual ao que aparece no celular. Lá você pode ajustar melhor também as cores aqui, a intensidade da tatuagem, a opacidade dela, podem diminuir mais um pouco, deixar que está muito preta, bom, podemos adicionar aquela FaceMash extra aqui, para dar a suavizada no rosto, né? Então vamos fazer isso, adiciono aqui o FaceMash, vai ser o Retouch, vamos adicionar aqui o material, o Retouch, o Retouch, o Retouch Material, vem aqui no Shader Type e coloca o Retouch, coloca aqui em torno de... 25, vou deixar a cara bem suave. Pronto, finalizamos aqui o nosso filtro de tatuagem. Quase finalizados, porque eu quero atentar aqui a mais um detalhe, o que acontece quando temos cabelo aqui na frente do rosto, deixa eu ver alguém com cabelo aqui, acaba cobrindo a tatuagem, a verdade é que a tatuagem fica sobre o cabelo, né? Vocês percebem aqui que a tatuagem sempre fica sobre o cabelo. Principalmente essa aqui lateral, que está aqui ao lado dos olhos, quem tem cabelo aqui comprido, com certeza, no nosso filtro a tatuagem vai ficar por cima, né? Vai ficar totalmente feio. Então para consertarmos isso, podemos utilizar a segmentação de cabelo. Quem não conhece, vai conhecer agora, vamos adicionar aqui um retângulo, e esse retângulo aqui vai ser onde vai ficar o nosso cabelo. Vamos colocar aqui cabelo, nome do retângulo, ele vai ocupar a tela inteira, aperto aqui para preencher a altura, para encher a largura, adiciono o material para ele, adiciono o seu cabelo material, vai ser do tipo flat, e aí vamos adicionar aqui o nosso segmentation. Então vocês vêm aqui em câmera, e aqui na parte de segmentation, clique aqui no maisinho, e escolhe aqui hair, que é cabelo, né? Vai aparecer esse aviso aqui, dizendo que esse recurso não é suportado pelo Facebook. Então caso vocês queiram utilizar esse recurso da segmentação do cabelo, o seu filtro só vai ser utilizado no Instagram, tá bom? Aperta aqui remove Facebook. Pronto. Temos aqui a segmentação de cabelo, aqui ó, é uma textura também. Então vocês clicam aqui no material do cabelo, vem aqui no alfa, clique aqui em alfa, marca ele, e a textura desse alfa vai ser a textura da nossa segmentação de cabelo. Aqui ó, o Hair Segmentation Mask Texture. Pronto. E agora temos que colocar a textura mesmo do cabelo aqui, né? Então, vamos extrair a textura da nossa câmera, vem aqui em câmera, aperta aqui em texture extraction, e aqui ó, extraímos a textura da câmera aqui ó, camera texture zero. e agora vamos aplicar aqui no nosso cabelo material, vem aqui em textura, só escolhe a textura da câmera. Pronto. E pra garantir que esse cabelo segmentado aqui, vai ficar sempre na frente, na nossa tatuagem, vocês vem aqui em advancing during the options, e desmarca essas duas opções. Assim o retângulo vai sempre ser idealizado por último. Tá bom? E agora sim, quando tivemos com aquela tatuagem aqui na lateral, o cabelo fica por cima da tatuagem, não a tatuagem cobrindo o cabelo aqui. Tá bom? Olha só. Fica bem melhor assim, fica bem mais realista. Ok? Ó, a franja fica sobre a tatuagem, não o contrário. Que é o correto. Pronto, finalizamos. Aí vocês me perguntam, algumas pessoas me perguntam, aí se eu quiser as três tatuagens juntas mesmo. Poderíamos aqui adicionar uma lógica, né? Que seria adicionar mais um estado aqui, o quarto estado. Aí ele ia contar até quatro. Aí quando fosse quatro, eu colocaria aqui um OR, seria uma lógica, né? Que seria, ou o valor ia igual a esse, ou igual a quatro, e aí ativaria os quatro de uma vez. Mas como fica muito complicado assim, o jeito mais simples é vocês utilizarem aquela textura onde temos as três tatuagens juntas. Lembra que nós salvamos a textura com as três juntas. Então vamos aqui, acho que é essa daqui, textos, tatuagens juntas. Vou deixar disponível para download também. Vamos adicionar mais um Face Mesh aqui. Vou colocar o Retouch aqui, antes de todas. Esse último Face Mesh aqui vai ser todas as tatuagens. Vamos adicionar o material dela. Todas as tatuagens. o material vai ser flat. Adiciona aqui o material Face Tattoos. Olha só. E vai ser do tipo Multiply também. Diminuir aqui a opacidade para 70. Por enquanto, ela está por cima das outras, da outra tatuagem aqui, que está visível. mas nós vamos escolher também aqui, selecionar ela, né? Vamos deixar aqui a visibilidade dela também. Vem aqui no Visible. Fica aqui. E vamos adicionar mais um estado aqui, que vai ser o quarto. Vamos adicionar mais um Equals Exactly. E quando agora esse valor for igual a 3, aí sim as 3 tatuagens vão ser mostradas juntas. Tá bom? Então vamos testar agora. Estado 0. Estado 1 aparece também essa tatuagem aqui na lateral do olho, né? Estado 2 aparece essa tatuagem na testa. E o estado 3 aparece aqui as 3 tatuagens. Tá bom? Tudo perfeitinho agora. Podem, novamente, testar. Esse cara aqui dá pra ver bem essa tatuagem da lateral. Podem testar novamente no celular. E tem mais um detalhezinho final aqui. Que é para melhorar o rastreamento do seu rosto, né? Vocês viram aqui em Projeto. Edit Properties. Tem aqui em Capabilities. Face Tracking. E aqui a Accuracy. Vocês escolhem High. E assim a detecção do seu rosto vai ficar alta. Aumenta um pouco o processamento, né? Então, caso o seu celular não tenha um processamento muito bom, é melhor deixar desativado mesmo. Mas caso seja um celular melhorzinho, o efeito vai ficar bem mais legal. Porque a tatuagem vai ficar seguindo de maneira mais realista, né? O seu rosto. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso fio de tatuagem. Vocês podem agora fazer upload pra vocês. Podem testar, ir pra os amigos. Ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. E na próxima aula, eu vou mostrar pra vocês como adicionar aquele piercing aqui no nariz. Tá bom? Valeu! Tchau. Tchau.